A semana começou de forma apreensiva, principalmente para as escolas de ensino infantil e fundamental das redes particulares. O motivo foi uma liminar cedida pelo Sindicato dos Professores da Rede Pública, pedindo a paralisação também das escolas particulares. A diretora Melissa, da Escola Particular Universo, situada aqui em Pichuna, menciona a sua posição a respeito do ocorrido e relata o motivo principal da manifestação com os professores da Escola Particular Universo. O Sindicato dos Professores entrou com esse pedido de liminar, que foi aceito pela juíza. E nós, da Rede Particular de Ensino, ontem fizemos uma manifestação porque nos posicionamos contra essa medida arbitrária, uma vez que nós somos autorizados, tanto pelo governo estadual quanto pelo governo municipal, a funcionar. Nós precisamos, a nossa manifestação foi uma chamada para a sociedade, para que entendam, através da nossa voz, do nosso apelo, a importância da educação na vida das nossas crianças e dos nossos jovens. O que estão fazendo com a educação no nosso país é um crime. Então, professores da Rede Pública e Particular deveriam estar unidos por essa causa. O Sindicato dos Professores nunca procurou nenhum professor da Rede Particular de Ensino para saber sua real situação. Então, entraram com a liminar de forma arbitrária e surpreendente, nos impedindo de trabalhar. E esse foi o motivo do nosso protesto, porque nós queremos salvar a educação do nosso país. Nós fomos para a rua, tanto em Pichuna, quanto em Paragominas, quanto em Guionópolis, assim como houveram outras manifestações em todo o estado do Pará, por não aceitarmos o fechamento das escolas. Esse foi o objetivo do nosso protesto. Os professores querem trabalhar. Os professores precisam trabalhar. Nós, enquanto instituição particular, precisamos prover o ensino dos nossos alunos. E estamos conseguindo cumprir todos os protocolos. Então, ontem, a nossa manifestação, ela se deu em cima disso. Temos uma liminar que foi deferida por uma juíza, porém, as escolas ainda não foram notificadas oficialmente. Por isso, ainda estamos funcionando com as nossas portas abertas. Só que a nossa classe não aceita que feche as nossas escolas. E foi por esse motivo que nós protestamos ontem e pedimos e clamamos para a sociedade a favor da educação. Um ponto que eu gostaria de pedir aqui, humildemente, para a sociedade de Pichuna, assim como eu tenho pedido em todos os lugares por onde eu passo, eu sou apenas uma educadora que sonhe com um país melhor. E não tem como sonhar com um país melhor sem uma educação de qualidade. Nós não estamos aqui brigando pela sobrevivência da escola particular, que sim, é uma pauta muito importante. Porque o professor da rede particular sobrevive diretamente do que é pago dentro da escola. Mas nós estamos lutando pela educação na rede pública também. Porque nós precisamos das nossas crianças no banco das escolas novamente. Nós precisamos de uma sociedade educada, consciente dos seus direitos e dos seus deveres. E só através da educação que isso é possível. A Escola Universo Pichuna, assim como a Escola Universo de Pará e Minas, nós estamos de portas abertas para oferecer para a sociedade uma educação de qualidade, onde todos se sintam capazes de buscar para um futuro melhor, onde a gente possa construir uma sociedade melhor, mais justa, mais humanitária, onde o professor seja amigo de professor, onde o diretor seja amigo de diretor, onde o pai venha contribuir com a educação, onde o pai sente do lado do filho para estudar junto. É essa educação que nós queremos trazer para o Pichuna. E nós estamos aqui de portas abertas à sociedade, para contribuir da melhor forma possível.